Muito bom dia, Aline Canuto, minha nobre musa do rádio Alagoano. Bom dia para os nossos ouvintes e espectadores do programa Embalo Total. Aline, nesta manhã de segunda-feira eu me encontro no CISP, Centro Integrado de Segurança Pública, trazendo na íntegra mais boletins de ocorrência. Ameaça RP2 foi acionada via Copom para averiguar uma denúncia de ameaça. Ao chegar no local, informado, a guarnição se deparou com Daniela, vítima, e relatou ter sido ameaçada por seu vizinho, Pedro, que estava em posse de uma faca no momento da ameaça. Após localizar Pedro e fazer uma revista pessoal, ao mesmo não foi localizada nenhuma faca em sua posse. Diante dos fatos, Pedro e a vítima foram conduzidos para o CISP de Palmeiras dos Índios para ser confeccionado um TCO de ameaça em desfavoro de Pedro. O fato foi registrado às 12h09, dia 14 de abril, bairro Vila Maria, no município de Palmeiras dos Índios. O primeiro recurso foi enviado às 12h12, a ocorrência foi concluída pelo despachamento às 14h11 e foi concluída pelo coordenador às 5h46. Direção perigosa. As varnições do Pelopes estavam efetuando rondas nas imediações da Avenida Brasília, bairro Jardim Brasil, quando flagrou um indivíduo efetuando manobras perigosas em sua motocicleta. Diante disso, foi dada a ordem legal de parada ao condutor e efetuada a abordagem policial. O fato foi registrado às 17h13, no dia 14 de abril, bairro Jardim Brasil, no município de Palmeiras dos Índios. O primeiro recurso foi enviado às 17h06, a ocorrência foi concluída pelo despachante às 18h44 e foi concluída pelo coordenador às 5h46. Lesão corporal. A guarnição de força-tarefa 4 foi acionada pelo Copom para ir até no cisco de Palmeiras dos Índios atender uma vítima de violência doméstica, onde a vítima relatou que estava na residência de seu companheiro, na travessa Genésio Moreira, conhecida como Baixada, quando iniciou uma discussão, sendo espancada por ele. Conseguiu sair de casa e partiu em direção ao cisco para solicitar o socorro. A guarnição foi até a residência do suporte autor, encontrando-o. Segundo ele, a vítima chegou agredindo-o. Sendo assim, ele reagiu. As partes foram encaminhadas e separadas à unpa de Palmeiras dos Índios para os primeiros atendimentos. Após liberados pelo médico, foram encaminhadas à central de flagrantes em Arafiraca, momento no qual foi lavrado o flagrante bolezão corporal dolosa, violência doméstica. Em seguida, a vítima foi levada até o IML para o exame de corpo de delito. Ao final, foi deixada em sua residência pela guarnição. O fato foi registrado às 1h10min do dia 15 de abril, bairro de São Francisco, município de Palmeiras dos Índios. O primeiro recurso foi enviado às 2h38min, a ocorrência foi concluída pelo despachante às 5h40min e foi concluída pelo coordenador às 5h46min. Perigo para a vida ou saúde de outrem. A guarnição motorizada do CISP de Cacinguinhas foi acionada pela guarda municipal, informando que uma mulher colocou fogo em alguns pertences na rua Carlos Lobo. A guarnição, ao chegar ao local, constatou o fato de que uma mulher com sintomas de embriaguez e totalmente transtornada teria ameaçado os vizinhos com uma foice e teria quebrado uma cadeira de um vizinho. Como acusada, a senhora se encontrava descontrolada e hostil e, sem manter qualquer diálogo com a guarnição, não foi possível lavrar o tecel no local, sendo necessário fazer o uso de algemas para garantir a integridade física da guarnição das testemunhas da vítima. A mesma durante a condução até a delegacia pontonista para os procedimentos cabíveis. O fato foi registrado às 2h48min do dia 15 de abril, centro, no município de Cacinguinhas. O primeiro recurso foi enviado às 2h49min. A ocorrência foi concluída pelo despachante às 5h36min e foi concluída pelo coordenador às 5h46min. Informou os maiores e melhores patrocinadores do Rádio Alagoano, Charles Utragás, especialista no que faz. Telefones para contato WhatsApp é o 999518070 e o 99126-2104. Dividimos em até três vezes. Avante Atacarejo, tem preço? Tá perto. Produtos Natubio, Fortificação Raizeiro, Pomada Negra, Chacave, Fique Plena e Vitamel Gold, a vitamina do amor. Funerária Santa Rita, considerada a melhor da cidade. E Nova Home Center, construindo o futuro com você. E Plano Assistencial Familiar Esperança, da Funerária Santa Rita. Esse é bom. Diretamente do SISP para o programa de maior audiência do Rádio Alagoano, programa Embalo Total, com Aline Canuto, repórter Juliana Eves.